Olá rapaziada, hoje a gente vai estar analisando o episódio de Bob Esponja E eu sei que Bob Esponja não tem lá muitas coisas que dêem pra ser analisadas Então eu vou tentar tirar leite de pedra aqui E vocês me contam no final se fez sentido ou não O episódio em questão é o SB129 E ele começa com o narrador falando que o Lua Molusco vai tocar um clarinete Mas como sempre, o Bob Esponja e o Patrick atrapalham enchendo o saco dele Bom dia Lua Molusco, quer caçar água viva? O Bob Esponja continua muito irritado, perguntando se ele quer caçar água viva Até que ele pergunta se o Lua Molusco está pronto E ele diz que não e que nunca vai estar E eu até poderia fazer uma analogia com a vida aqui Ou dos afazeres que mais te irritam Ou da realidade batendo na sua porta e te expulsando de casa E você não aceitar isso é a causa da sua insatisfação E por mais que a existência pareça absurda, ela é o que é Mas acho que fazer essas analogias poderia ser uma forçação de barra muito grande Então vamos só continuar O Lua Molusco decide ir sozinho ao Ciri Cascudo Já que é domingo e ele ficaria sozinho lá O que é engraçado, porque agora tudo o que ele mais deseja é ficar sozinho Ah, finalmente sozinho Mas ele obviamente não consegue Porque os dois são perturbados demais pra entender um não Sem querer, o Lua Molusco se tranca em um freezer Alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar Eu vou sair daqui rapidinho Só que ele consegue o que quer e fica congelado por dois mil anos Ficando sozinho esse tempo todo Tudo bem que ele gostaria de além de ficar sozinho Também tocar o clarinete Mas pelo menos ele conseguir metade do que ele queria Ele acorda em um futuro onde Bob Esponja virou um robô Saudações, primitivo Esse aqui é o Esponja Tron E algo muito engraçado acontece nesse episódio E eu só vou comentar depois Quando começar a fazer mais sentido Mas vamos ver se vocês sentem o mesmo que eu Ou eu só tô chapando muito mesmo Todas as coisas no futuro são cromadas Aparentemente Inclusive as plantas E aqui vem uma das melhores cenas desse episódio na minha opinião Que é quando o Esponja Tron fala dos clones dele O Esponja Tron X, Y e Z E o Lula Molusco pergunta se todas as outras letras do alfabeto estão inclusas E ele diz E depois de ouvir isso o Lula Molusco entra em um estado de pânico Ele fica completamente alucinado Soando frio no chão Repetindo a palavra futuro Eu fiquei me perguntando o porquê dele ter ficado assim E a resposta é meio óbvia na verdade A coisa que ele mais acha chata no mundo é o Bob Esponja E no futuro ele descobre que existem quase 500 dele Então é provável que ele tenha ficado muito decepcionado com o futuro Já que não é como ele esperava E o pior pesadelo dele se multiplicou 500 vezes Imagina a coisa que você mais odeia no mundo E imagina agora que no futuro vão ter muitas delas Em todos os lugares É basicamente isso Enquanto ele tava nesse estado de pânico O Esponja Tron dá uma tijolada na cabeça dele O acordando com uma pitada de realidade O tirando da própria mente Logo após isso O Lula Molusco fala que quer ir pra casa Que ele não é o lugar dele E ele pega uma máquina do tempo Indo pro passado É engraçado o fato de que sempre que alguém do presente ou futuro Olha pra algo do passado nesse episódio Diz que primitivo Como se sua época fosse superior à época passada Criando um senso de superioridade por fazer parte de um futuro E isso também dá uma ideia de ciclo nesse episódio Como se a história se repetisse Já que o Esponja Tron falou isso primeiramente E agora o Lula Molusco também tá falando Mostrando um padrão que se repete E nesse passado ele também encontra o Patrick e o Bob Esponja Que ao verem uma água-viva Ficam meio estranhos E a pegam com a mão Levando choque O que vocês simples estão fazendo? Vocês deveriam pegar essas coisas Se não se tornarem por causa delas Olha o meme do Bob Esponja ali Por ter vindo de uma época mais atual O Lula Molusco sabe exatamente o que fazer com a água-viva Ele sabe o meio de se divertir com o que atualmente causa sofrimento E ele mesmo cria uma rede de caça à água-viva E ao fazer isso ele cria no futuro O jogo de caça à água-viva Que é o que tanto incomoda ele Então voltando ao passado Ele se torna o seu maior problema Ele sofre com a própria criação E ao finalmente se ver sozinho Livre dos dois Ele começa a tocar seu clarinete Porém o Bob Esponja e o Patrick se irritam Avançando pra cima dele O fazendo correr E voltar pra máquina do tempo Só que dessa vez Ao invés dele voltar pro presente Ou algum lugar no tempo Ele fica em uma espécie de limbo Em um lugar onde tudo existe E nada existe ao mesmo tempo Podendo ser o seu próprio pensamento Ali ele comemora o fato De que o Bob Esponja acabou Ele diz ter encontrado um lugar Pra ficar completamente sozinho Mas esse pensamento de ficar sozinho Acaba crescendo demais Sendo repetido por várias vozes E isso de alguma forma o assusta Fazendo com que ele tenha vontade de ir embora E pra isso ele quebra essa dimensão Acessando novamente a máquina do tempo E voltando pro presente E aí ele consegue voltar pra casa E até diz estar feliz Por vê-los novamente Mostrando que ele prefere Suportar o Bob Esponja e o Patrick Do que ele dá Com a sua própria solidão Mas é claro Que tudo volta ao normal Ele acaba ficando irritado Quando os dois o chamam Pra caçar água viva de novo O fato interessante desse episódio É que nada do que aconteceu Pode ter acontecido de fato E a máquina do tempo E a própria passagem de tempo Podem ter sido alusões Pra mente do Lula Molusco Como se na verdade Ele imaginasse o presente E o futuro Algo que me faz pensar assim É justamente Os pensamentos dele Ficarem grandes naquela área Onde é um limbo Quando ele sai da máquina do tempo O interessante disso tudo É que se for a imaginação dele Ele mesmo não imagina o futuro Sem o Patrick e o Bob Esponja E também não imagina Que no passado Eles não poderiam estar lá E no único momento Onde ele se viu sozinho E não imaginou ninguém No único momento Em que ele cumpriu O desejo dele O mesmo decidiu voltar A normalidade E ainda sentiu falta Daqueles que diziam odiar Aqui vemos o Lula Molusco Em uma corrida Pelo seu desejo Ele quer muito ficar sozinho E ele vai atrás disso De todas as formas possíveis Mas quando ele consegue isso Fica em sofrimento Descobrindo que um homem Também pode desejar As coisas das quais Ele não quer de verdade E tudo isso me lembra O conceito de Schopenhauer Do qual eu já trouxe aqui Do qual a vida é um pêndulo Entre o tédio e o sofrimento Pois o Lula Molusco Tinha um desejo naquele momento Que era ficar sozinho E tocar o clarinete E por não conseguir isso Ele se sentia aborrecido E em sofrimento Mas quando ele conseguiu Primeiro sentiu o tédio E logo em seguida Descobriu que preferia Estar em qualquer outro lugar Menos no lugar desejado Mas se tudo aquilo Realmente aconteceu E na verdade Ele realmente viajou no tempo A explicação para aquela dimensão Pode ser um pouco mais complexa Do que ser a própria mente dele Se ele realmente viajou no tempo A gente pode levar em consideração Que a história se repete E que as únicas coisas Que se atualizam São as aparências O sistema vai ficando Tecnologicamente mais complexo Ao passar dos anos Mas as situações E as angústias Continuam as mesmas A personalidade do Bob Esponja E do Patrick São diferentes em cada época Mas ainda na antiguidade Onde os dois Não se comportavam De maneira habitual Da qual conhecemos Mas sim de uma maneira estranha E mais primitiva Diferente dos tempos atuais Onde tinham as personalidades Mais consolidadas Quando mudam de aparência Uma coisa também acontece Nesse episódio Que é o Lula Molusco Admitir que está com saudade Do Bob Esponja e do Patrick Mostrando que por trás De toda aquela vontade De ficar sozinho Existe também um desejo De estar com alguém Ou o Lula Molusco É muito confuso E não sabe realmente O que deseja Ou ele mente para si mesmo E para os outros A deixar parecer Que ele não gosta dos dois E isso demonstra Um pensamento feito por Maquiavel Há muito tempo atrás Onde ele diz que Os homens ofendem Mais os que ama Do que os que temem E o Lula Molusco Comprova nesse episódio Uma parte da veracidade Dessa fala Onde ele mesmo Trata mal Aqueles que ele descobre Que gosta Mas eu seria injusto Com o Bob Esponja E com o Patrick Se eu terminasse o episódio Falando somente Do Lula Molusco Já que os dois Devem ser elogiados Tanto pela serenidade Inabalável Mesmo diante de várias injúrias Quanto pela dedicação Em caçar água viva Que sobreviveu por décadas Pois este sim É um desejo Verdadeiro e contínuo Por mais hedonista Que ele seja Ele ainda é real E constante Sendo mais racional Do que a vontade Do Lula Molusco De estar só Amurettuaru